E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo de muito sol e clima seco em todo o estado de São Paulo. Temperatura sobe em clima seco, baixa umidade relativa do ar, muita água hidratando o corpo. 28 graus, quem está de férias faz a festa nesta última semana. Estamos aí com muito sol e calor hoje e amanhã. Calor fora de época de mais de 30 graus no interior, 28 no litoral, na capital também. Mas vai cair a temperatura a partir de amanhã à noite, frente fria que vem lá do sul do país. Muda o tempo em todo o estado de São Paulo de forma gradativa. Quarta-feira pode chover a qualquer hora do dia no sul do estado e no litoral, mas insistentemente durante a quinta-feira em qualquer momento. Temperaturas máximas vão cair. Aproveite o calor de hoje e de amanhã. Não é friozão que vem por aí, mas dá uma boa amenizada nesse calorão de hoje e de amanhã em todo o estado. Um abraço a todos. O Homem do Tempo